Falei, gente, essa vaga é a minha cara, né? Isso aqui é o que eu tenho que fazer. Longa história, curta, tô aqui há 18 anos. E minha vida foi cercada de livros, né? Porque meu pai professou universitário, minha mãe pedagoga. Na faculdade eu fiz direito, entrei na Universidade Federal de Alagoas. E de lá a minha carreira foi bastante acadêmica, porque eu fiz projetos científicos. E aí eu tinha uma vontade muito grande de vir pra São Paulo, de trabalhar aqui em São Paulo. E acabei me mudando, vim fazer mestrado, acabei fazendo mestrado, doutorado. E trabalhei em escritório de advocacia, né? E aí surgiu a oportunidade aqui no banco. Então assim, eu tenho um perfil menos contencioso e mais consultivo. Pra mim essa vaga, ela tinha muito a ver com o que eu gostava de fazer, né? Que é trabalhar com pessoas e ajudar na estruturação e na solução de planejamento patrimonial e sucessório. Eu gostava muito de conhecer a história dos clientes, né? A história, assim, como é que o cliente montou a empresa? Qual a ideia que ele teve? Por que ele quis vender a empresa? Por que ele não quis passar, por exemplo, pros filhos? Então, eu falo muito com a primeira geração de clientes, né? Aqueles clientes que fizeram aqueles negócios. Mas eu acabo falando muito com a segunda geração também. Então, conversando muito com a segunda geração, começou a haver um desejo, uma vontade de fazer investimentos de impacto. Ou seja, investimentos que são rentáveis, não rentáveis quanto os investimentos tradicionais, mas que tem um impacto positivo na sociedade ou no meio ambiente. E a gente apresentou para o comitê. E o comitê falou, não, acho que faz sentido, aprovada a área, agora vocês têm que tocar e têm que entregar. E aí a gente montou a área de investimento de impacto, que é uma área que a gente se orgulha muito. E uma das coisas que eu mais gostei, assim, durante esse período, né? Trabalhando no banco, foi ver o Brasil, as empresas crescerem e o Brasil crescer, né? Porque a gente vê também que o negócio do cliente impacta positivamente naquela região, naquela comunidade e traz desenvolvimento para aquela comunidade. Então, é muito legal ver o banco acompanhando o crescimento da empresa nesses 18 anos ou nesses 40 anos, dando crédito e, eventualmente, ajudando na gestão dos negócios. Eu acho que o banco está muito bem posicionado. Acho que o banco vai crescer ainda mais para outras regiões. Então, para mim, é um orgulho muito grande estar aqui, junto com o banco, comemorando esses 40 anos.